Música Projeto Audiobook ou Livro Falar A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Música Leitura da lei número 12.396 de 21 de março de 2011 Música Código Nacional de Acessibilidade Música Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 Música Música Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei número 12.396 de 21 de março de 2011 Ratifica o protocolo de intenções firmados entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro Com a finalidade de constituir consórcio público denominado Autoridade Pública Olímpica APO A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Artigo 1º Ficam ratificados na forma do anexo os termos do protocolo de intenção celebrado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro Para a Criação de Consórcio Público sobre a Formação de Autarquia em Regime Especial denominado Autoridade Pública Olímpica APO Música Música Leitura da Lei número 12.396 de 21 de março de 2011 Música Código Nacional de Acessibilidade Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 Música Projeto Audiobook ou Livro Falar Música A sua voz amiga, a voz do cidadão Música No Youtube Brasil Música Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Música Música